E a Eliana finalmente se pronunciou e falou por que ela não foi na ação social feita pelo SBT para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Pois é, minha gente, a apresentadora Eliana não aguentou as críticas e resolveu se pronunciar. Para quem não sabe, gente, Eliana simplesmente não compareceu a uma ação feita pelo SBT dentro do Domingo Legal, que é apresentado por Celso Portioli. Diversos apresentadores estiveram ali na emissora, gente, se unindo para pedir doações às vítimas das enchentes no Sul. Porém, a Eliana não estava lá. Justo a Eliana que participa do Teleton. Eliana, que foi demitida do SBT, foi alvo de muitas críticas por conta disso. E hoje, a equipe de comunicação da querida emitiu aí um comunicado afirmando, gente, que a Eliana estava trabalhando. Ela estava em gravação e, por isso, ela não compareceu ao palco do Domingo Legal. E na nota, gente, a equipe dela esclarece que a Eliana estava em gravações para o próprio SBT e que ela havia já justificado por escrito e com antecedência que ela iria faltar. Eliana ainda falou que se colocou aí totalmente à disposição para apoiar, de diversas formas, a ação da emissora. Vale lembrar, gente, que a Eliana, ela fez doações para o Rio Grande do Sul com seus recursos próprios, enviando aí uma carreta com mais de 20 mil litros de água para as famílias que estavam necessitadas naquele lugar, além de realizar depósitos para instituições aí que era de confiança dela. Ou seja, Eliana fez a sua parte e não foi, gente, porque estava trabalhando. Calma, gente, não critica tanto assim a vida da mulher.